Estamos aqui agora... E vamos com 3 bolas, agora vamos com 3 bolas E o Negri já saiu matando um monte de bola E o jogo fechado E o jogo fechado E a emoção E a emoção E o Felipe está quase fechado Vamos ver se ele fecha o jogo agora matando a 3 no meio É a chance dele virar Se ele não virar o neguinho tem mais uma chance E vamos lá Tentou fazer uma tarapela Não deu certo dessa vez E deixou a bola certinha E aí E aí Mas não deu bom Não deu bom Felipe vai botar a bola para a tabela Lá em cima ou vai botar lá em baixo E ele deu só um toque Agora é a paciência Agora é a paciência Apertei 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 O jogo tá pegando ninguém A bola matada A bola matada A bola matada A bola matada Jogou muito forte Então botar a bola no meio de novo E agora? E agora? Tá tudo na defesa E agora tem que botar essa bola no meio Não deu certo Olha Filipe ganhou Deu ter errado Um Tá conseguido Bola nove É É E ele tentou fazer um negócio Eu entendi Suíça Entendi Bola 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 Vai Bola Bola A Olha lá, falei o guarda pra cair embaixo! Você quer ir pra pegar a mão, tô na boca! Eita! É que vem pra ele, mas por isso aí! É verdade. O Guilherme tem que fazer isso aí! A gente tem que bater de blata pra cá na moça. Eu tá ganhando. Aillique fazer a caverna na moça! Aí eu paguei! Eita, é! O calcete na roça! É cavidade! Ah, ele tá sendo uma borrachinha daqui, o pessoal tá fazendo o bálido. Não! Estou fazendo a mão da moça aqui. Entendeu? É que a gente tem uma borrachinha aqui. Tem, tem! Vamos ver! Filho que nem acabou que vai sair! Só mais ruim! É isso aí? Coisa do Coisa do Coisa do Coisa do Olha, coloca a bola na cadeira e tem aqui mais perto? Não, 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 não. Eu, oante de férias, o que você quer que você seja? Ele fechou na boca para os juízes. Quando ele ganha, ele pede. Não! Ele ganha! Ó, mano! Ele matou agora! Você está vendo o ganhador, vui! E aí, ganha tudo! Não ganha tudo, hein? Não ganha tudo, hein? Não está gravando, não! Não está gravando, não! Hoje ele ganha agora! Vamos cuidar aí, hein?